O que é o Dia Tipo? 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 também máquinas de material gráfico. Então, no certo momento da sua história, ela deixou de se chamar Fundição de Tipos Modernos e passou a se denominar Fundimode, Empresa de Máquinas e Materiais Gráficos. Então, além de ter sido a maior fundição de tipos do Brasil, ela também foi uma das maiores e uma das mais importantes empresas do setor da indústria gráfica. E aí, aqui a gente pode ver algumas das máquinas que a Fundimode revendia. Então, ela começou revendendo a Heidelberg da tipografia, passou para a Offset e também tinha máquina de cortar papel, furadeira e vários outros tipos de maquinário. Como foi que eu fiz o meu doutorado? Então, resolvi falar de uma maneira um pouco rápida, mas só para a gente entender mais ou menos qual foi o processo que eu passei. Primeiramente, a metodologia foi dividida em duas partes, então eu coletei dados e aí a grande, eu acho que uma das grandes sacadas do projeto foi eu ter corretado dados em cinco fontes de evidências diferentes e depois eu peguei esses dados e fui analisar. Então, que fontes eram essas? Primeiro, documentos. E aí, ao longo da progressão da pesquisa, eu ia vendo que eu precisava entrar em certo tipos de arquivos e documentação que eu nunca imaginei que eu iria. Com esse arquivo que fica lá no Público do Estado de São Paulo, que tem o arquivo do DELPS, que é o departamento de... Era da ditadura, mas eu estou tentando lembrar o que é. Mas, enfim, era um departamento político de ordem social, onde as empresas e as pessoas que foram investigadas durante o período da guerra, ficavam lá. Então, como a Fontemode foi fundada por alemães, ela foi investigada e ficou sobre a administração federal e os seus sócios também foram investigados. Então, chegou o momento que eu devia entrar em algo que eu realmente nunca pensei que teria. Outro exemplo do documento foi uma nota fiscal dos tipos da Fontemode, que revendeu para a empresa, revendei. Então, eu consegui chegar nessa empresa e ela me abriu aí as notas fiscais dos tipos. Isso daqui é uma carta desse sócio fundador do Climps, que é filho de um dos grandes fundadores dessa fundição europeia, falando sobre a Fontemode para uma outra empresa. Então, eu consegui chegar realmente em documentos que foram importantes para eu conseguir contar o que eu considero que é a minha história da Fontemode. Entrevistei algumas pessoas, entre elas o gravador de tipos, João Mois, e um ex-fundidor que operava as máquinas de fundição. Ex-não, ele ainda funde. Da Stempel, que é uma das maiores empresas de fundição de tipos europeia. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente para vocês. Entre isso, entrevistei os ex-funcionários, entrevistei também pessoas de empresas concorrentes. Fiz o que eu considerei como sendo uma observação não participativa. Então, principalmente quando eu entrevistei João Mois e Rainer, que eu esqueci de falar o nome dele, eles me explicaram como é que funcionava um ofício. Então, João Mois me explicou lá como é que ele fundia os tipos, ele ainda estava com o material que ele arregou da Fontemode. E assim como o Rainer, que ficou me mostrando, na verdade eu fui numa fundição de tipos, ele me mostrou lá, passei quatro horas, ele me mostrou como é que funcionavam as máquinas, como é que se fabricavam realmente os tipos de moldes. Então, nesse caso aí, pela minha observação, eu também tirei algumas informações. E finalmente, principalmente no que concerne a face, o desenho dos tipos das multimodes, eu coletei nove catálogos de tipos diferentes e a partir desses catálogos eu gerei o que eu considerei como sendo uma coleção de tipos que a empresa fabricava. Não necessariamente é a coleção inteira, mas é a coleção que eu consegui encontrar nesse período de tempo que eu estava pesquisando a Fontemode. Ainda tem os artefatos físicos em si. Então, fora os desenhos que estavam registrados nos catálogos, que é por isso que eu chamo de registro, eu ainda olhei os tipos físicos, consegui comprar até um tipo novo fechado da Fontemode lá em São Paulo e as próprias matrizes que fabricavam os tipos lá na Alemanha, que eu vou falar também um pouquinho mais lá na frente. Então, depois de tudo isso, depois de coletar dados de todas essas informações, eu tinha que passar para a fase que é olhar para esses dados, analisar, cruzar eles para contar a história da Fontemode, explicar mais ou menos como é que a fábrica de tipos funcionava e chegar no meu objetivo, que era a origem dos tipos que ela produzia. Então, a grande pergunta é, será que a Fontemode fez algum tipo com desenho original? Vamos lá, chegar nas respostas. Para essa parte específica das origens dos tipos, eu passei por um procedimento, que é o procedimento de comparação. Então, eu peguei os catálogos de tipo da Fontemode, esse é o principal meio de verificação das origens. Encontrava tipos com desenhos similares. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu já estava mais no final da pesquisa, nem consegui fazer isso aqui, foi quando eu fui para Londres. Então, eu já sabia que ela tinha origens alemãs, já sabia quais eram as empresas que ela lidava. Então, era mais fácil chegar em bibliotecas que tinham um acervo de milhares de catálogos e chegar nos catálogos que eu precisava. Então, eu pegava os catálogos com desenhos ou nomes próximos das tipografias e fazia isso daqui digitalmente. Então, digitalizava o catálogo, digitalizei algumas páginas só desses catálogos estrangeiros e fazia sobreposição desses catálogos. E aí, deixa eu apontar aqui para vocês verem. Em alguns momentos, cadê esse daqui? Está aqui embaixo. E aqui, eu conseguia ver realmente se esse desenho era tal qual. E para mim, assim, eu só considerei realmente um tipo totalmente identificado quando isso daqui batia exatamente. Esse daqui é um exemplo de que o tipo não foi considerado identificado. Então, vocês estão vendo que eu botei três imagens aqui. Cada imagem dessa é a comparação do tipo da fonte moda com o tipo de ofendição europeia. Então, aqui eu acho que é de Stempel. Esse eu acho que é Ludwig Wagner. E esse eu acho que é Bertold. E nenhum desses tipos aqui bateram. Então, até parece que está batendo. Mas quando isso é ampliado, realmente, os desenhos não são idênticos. Então, quando não era idêntico, eu considerava, dependendo aí de certas situações, os tipos como não identificados ou como parcialmente identificados. O que foi que eu acabei descobrindo nesse processo? Então, eu não tenho uma formação, acho que diferente de Bugha e de Fafá aqui. Eu acabei chegando na tipografia pelos tipos móveis. E, assim, o meu interesse é pelos tipos móveis. E, quando eu comecei a pesquisar isso muito anteriormente no meu doutorado, eu chegava a olhar para eles com um olhar que é um olhar de quem está acostumada e foi formada com os tipos digitais, que é esperar uma certa uniformidade, esperar uma certa, como é que eu posso falar, diferenciação entre um tribo e outro. E, quando eu cheguei lá na Europa, eu descobri que esse momento aqui era um momento em que existiam muitas fontes parecidas, por diversos fatores. Existiam até empresas que produziam matrizes de tipos e vendiam essas matrizes para fundições ao redor do mundo, fabricarem os tipos com os mesmos desenhos e poder mudar esses tipos e colocar com seus próprios nomes. Então, às vezes, eu me deparava com situações que é essa daqui. Tipos, esses daqui provavelmente tinham o mesmo nome, mas desenhos com um pouquinho diferentes e, às vezes, eu me deparava com tipos idênticos, mas com nomes diferentes. Então, acabei desvendando, assim, nessa parte, que em alguns momentos era fácil, principalmente quando eu consegui achar um tipo dessa principal empresa que a Fontemote tinha relação, que é a Stempel, mas quando não era, a minha vida ficou bem complicada. Então, passei aí, o que eu posso falar? Mais de um ano, né? Todo período que eu fiquei em Londres e até quando eu voltei, assim, tentando esse processo de identificação e chego nesse resultado aqui, que é das 103 faces da Fontemote, e aí eu considero face como um desenho e não como, como eu posso falar, como o nome da tipografia, porque a gente vai ver que a Fontemote, em algum momento, ela pegou tipografias diferentes e colocou como uma face só. Então, meio que destrinchei isso e considerei ali um desenho realmente que poderia, de alguma forma, se repetir em tamanhos diferentes e manter uma certa unidade desse montante. Então, 88 foram identificados e aí a gente tem aqui, realmente, uma grande parte de tipos da Stempel e da Clinks, porque foram realmente as grandes empresas que a Fontemote teve relação, como é que eu posso dizer, comercial, uma relação documentada e uma relação pessoal, já que um dos, Clinks, foi um dos fundadores da Fontemote. Seis foram parcialmente não identificados e nove não identificados. destes daí, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Então, tipos positivos, que eles chamam, que eram os tipos invertidos, né? Não consegui encontrar. E lá na Alemanha, que era a grande produtora de tipos, né? Do século XX. Só uma empresa, basicamente, assim, fazia esse tipo de tipo, então ela não fez. Não sei quem fez. Esse daqui, que é um desenho, que é um desenho de uma tipografia manuscrita, que não tem aí tanto diferencial, assim, encontro vários parecidos, mas também não chego nele. Esse, que a Fontemote chamou de Progresso, mas que o desenho original é da Broadway, da ATF, né? E a máquina de escrever tem um acabel especial com algumas letras que não se assemelham a um acabel e um tipo grego. Então, dos tipos que não são identificados, nenhum desses a gente pode dizer, poxa, tem um desenho ali, né? Que eu posso dizer, não, esse desenho realmente foi desenhado aqui no Brasil e foi produzido aqui no Brasil. Então, dentro dessa parte da origem dos tipos da Fontemote, o que eu chego de resultado final é, não posso afirmar que ela não criou um tipo, porque além de não ter estudado toda a sua coleção, eu ainda, né, tenho exemplares que eu não consegui identificar, porém, por esses fatores e por outros que estão relacionados com a sua história, pelos que me contaram, pela relação dela com a Stempel, eu considero que é muito improvável de que ela realmente não tenha feito o nível com o desenho original, né? E aí já era toda uma discussão na minha tese, que eu não vou trazer aqui, que é o de quão brasileira, então, a gente pode considerar a Fontemote, né? Então, acaba a minha tese questionando um pouco isso e também dando um indicativo aí que talvez, realmente, a história da tipografia brasileira, ela começa após os tipos móveis, né? Após a tipografia de metal. Então, eu considero que essa história aqui é uma história da tipografia no Brasil, mas que a história da tipografia do Brasil, ela vai começar um pouquinho depois. Então, essa é uma parte que está relacionada aí com os tipos, mas aí chega um momento, né, que você está lá fazendo seu doutorado, empolgadíssima, né? Chega, putz, não encontrei. Então, eu, a Fontemote, neguei a minha hipótese, o que não tem problema nenhum, mas que eu, realmente, estava ali pesquisando e queria encontrar algum tipo de originalidade, né? Então, a empresa que, com todo esse, como é que eu posso falar, com todo esse histórico aí de relação com a Europa, ela foi, aconteceu aqui no Brasil, né? Então, chegou um momento que eu, eu pergunto, e agora, né? Não encontrei a primeira tipografia, realmente, brasileira. Não encontrei a originalidade nos desenhos dos seus tipos. Porém, por uma carga também de pesquisas anteriores, eu já tinha visto que tinham algumas coisas um pouco estranhas nos catálogos. E aí, passei para o segundo momento. Se não tem o desenho como um todo, o que é que eu posso encontrar de originalidade na produção tipográfica da Fontemote e dessa empresa? E passo para um segundo momento, que é o momento de analisar os desenhos tipográficos da Fontemote. Como são desenhos conhecidos, a minha primeira proposta era fazer uma descrição, realmente, anatômica das suas características. Eu vi, pô, se eu não vou descrever o grotesco, o agaramon e tal. Então, passei por um processo, realmente, de tentar entender ali como é que esses tipos foram, de alguma forma, produzidos. E aí, fiz uma análise em cima desses dados que eu coletei, que eu considero em três momentos. O primeiro momento é o momento exploratório, onde eu pego os catálogos similares e vou sobrepondo as páginas. E aí, aqui, dá para vocês perceberem que eu tenho aqui dois catálogos sobrepostos e a amostra, ela quase não muda, né? Muda algumas coisas. Então, o catálogo que está no ler acima, ele está com uma opaticidade menor e eu consigo achar algumas variações. Aqui, eu tenho variação de desenho, aqui mudou texto, aqui também mudou texto e aqui tem um acento. Então, eu comecei a ver que existiam, sim, várias, que eu estava chamando de inconsistência, chamei de várias coisas até chegar no final, que eu estou considerando como variações. E aí, vocês vão ver porquê. Então, a gente vai encontrar variações nesses catálogos. O que me interessava são essas variações aqui de desenho. Aqui, é bem interessante porque eles tiraram a palavra judeu. Então, num catálogo tinha judeu e no outro eles imprimiram sem a palavra. Então, tem aí alguma relação com o processo e o momento que a própria Futmodi e o Brasil estavam vivendo, né? Que é interessantíssimo e que é uma das coisas que eu tive que deixar de lado, já que o meu interesse era, sim, no desenho dos tipos. Primeiro momento, depois daquilo, tá ali. Pegar 103 faces de 9 catálogos, comparar, taranã, taranã, cheguei nas letras que eram mais problemáticas e aí fui recortar essas letras que foram A, U, A, G, J, A, T, C, C, D, L, Q, R, I, a vírgula, a vírgula muito mais para eu poder comparar com C, C, D, L, e fiz isso de todas as fontes, de todas as faces. A partir daí, eu já consegui ver e aí eu acho que já dá para a gente perceber que isso é uma parte importante de pesquisa que é de redução de dados. Então, tem aquele mundo de tipografia, olhar para aqui, olhar os tipos nos catálogos, imagina eu ficar olhando catálogo por tacar, não dá. Aqui eu já tenho um certo direcionamento, aqui sim eu já consigo ter um material que é muito mais fácil de se comparar. Depois disso, eu vi que muitas variações inconsistentes, seja lá o que for, como eu estava chamando no momento, aconteciam em tipos muito pequenos, que é mais ou menos isso daqui, o tamanho, que eu não conseguia perceber. com o escaneamento que eu fiz dos catálogos, mesmo se eu ampliasse, ampliasse... Então, peraí, deixa eu passar. Então, eu fui e fiz uma outra coleta, voltei, coletei, e aí eu acho que foi essa parte que eu mais, como eu posso dizer, me considerei cientista e brincando ao mesmo tempo. Que eu voltei para os catálogos e fiz uma nova coleta agora com um microscópio. E aí sim, eu consegui ampliar tipos de tamanhos bem pequenos e ver detalhes, detalhes com muito mais clareza. Fiz esse mapa daqui com todo tipo de inconsistência que eu encontrei separado por letra e aí parti para entender o que é que estava acontecendo com esses desenhos e com essas letras específicas. Noites e noites sem dormir, finalizando o doutorado. Tinha dado que só um monte de exemplos, mas eu preciso fazer com que isso fique inteligível para mim e para as pessoas. Foi aí que cheguei nesse resultado. Assim, de mostrar não as ocorrências, mas o que causou essas ocorrências. Então, dentro de tudo aquilo que eu encontrei, aí eu chamei de variações que estão registradas nos catálogos de tipo. Isso significa que não necessariamente essas variações foram causadas dentro da fábrica, e aí vocês vão ver alguns exemplos posteriores, e podem existir em todos os tipos que foram produzidos. Foi lá, foi que bom. Vamos lá. Separei em variações que foram causadas antes da fundição, então antes da matriz entrar na máquina, certas coisas aconteceram que causaram essas variações e outras que aconteceram após a fundição. Então, a matriz entra na máquina, tipos saem e vão ser impressos. E aí eu estava analisando os tipos impressos. E aí, assim, dessa forma também eu consigo ver algumas variações. Primeira, quais foram as causas? São quatro causas antes da fundição e duas depois. Primeira, adaptação e concepção do design. Então, tipos que são fundidos em tamanho muito pequenos, e aí a gente está falando de um processo de produção, que é um processo que estava na transição do artesanal para o mecânico, né? Então, muitos eram feitos à mão, realmente. E a gente vai ver, assim, enfim... Pera aí, deixa eu ver como é que eu falo disso. Mas, nesse momento, assim, o design, ele tinha que ser adaptado, né? Para caber em todos esses tamanhos aí, que era da variação mais ou menos do 6 ao 72. Então, algumas características, elas eram adaptadas para que fossem legíveis a serem vistas num tipo de tamanho 6, 8 e por aí vai. Como esse caso daqui, que a abertura é um pouco diferente. A gente vê também que o terminal e a própria parte do arco do ar, que é a ebodônia 6 e 8. Cabel, esse daqui foi um exemplo que eu achei bem interessante, que, diferente daquele outro, que é um pouco mais sutil, essa é a mesma tipografia, está lá na mesma página do catálogo, só que, na fonte 6, o desenho, ele é diferente, né? Isso é a mesma fonte. Cabel, meio preta, 6 e 8 pontos. Não, fonte não. A mesma face. Nesse caso daqui, provavelmente, fazer esse desenho aqui, diminuto, numa fonte que é um pouco mais robusta, ficaria um pouco ilegível. Então, isso foi feito antes, na concepção da pessoa que estava desenhando o tipo. Entenderam? Vamos lá. Coisas que, hoje em dia, assim, que foram, já se fazia naquela época e que, hoje em dia, ainda se faz, são caracteres alternativos, né? Então, a mesma face tinha dois Gs. Esse caso daqui, que é um dos casos mais interessantes, que eu não consegui desvendar, esse é um exemplo de uma matriz que rodou o mundo, né? Mas, se a gente vê aqui que todas as outras letras são iguais, agora dá uma olhadinha nesse R. Esse e esse daqui. Se eu perguntar a vocês aqui qual é o tipo da fonte moda, e vai ser fácil, né? Porque, tá... Mas, assim, o que eu acabei, assim, pesquisando também é que esse daqui é o tipo da fonte moda e esse é o tipo alemão. E, se a gente dá uma olhadinha aqui, esse R é um R que a gente está acostumado, né? No nosso aprendizado de caligrafia e de tipografia diferente da Alemanha. Então, eu descobri que isso não é comum na Alemanha. É comum aqui no Brasil. Talvez, aqui, seja um desenho que foi feito e adaptado só para o Brasil. E aí, visitando lá, Rainer, né? Que trabalhou na Stemple, ele falou que isso poderia ter acontecido. Então, fazer um desenho específico para ser vendido para um mercado específico. E outra coisa que eu achei interessante é que esse daqui, ele se adapta melhor, ele tem uma fluidez maior na fonte do que esse R daqui, né? Como eu já falei para vocês, então, fontes, duas grotescas diferentes que foram consideradas como a mesma fonte. Então, aqui a gente tem uma super mudança de desenho, né? Então, são duas fontes de fundições, provavelmente diferentes, porque eu não consegui identificar, que foram conjugadas aqui no Brasil como sendo a grotesca, normal, meia preta. Gravação manual de punção. Então, isso aqui foi até acidental, né? Então, é a mesma face, no mesmo tamanho. E a gente vê aqui três caracteres diferentes. Mas a gente pode ver, principalmente comparando esse com esse, que eles são ampliados, assim, bastante diferentes, né? Então, o terminal aqui do A, aqui não tem, aqui o arco também está diferente. Se isso fosse produzido mecanicamente com o pantógrafo, que a fontemode tinha e já era usada também na Europa, a gente teria a mesma base sendo replicada e só sendo colocado o acento. Então, provavelmente aqui eu tenho três A's puncionados à mão para fazer todas essas letras. Então, e a mais importante de todas, ai meu Deus, não vou ter tempo de falar nada, que é a combinação dos diacríticos, né? Então, nesse momento, assim, a Europa também já estava pronta para vender as fontes para o mundo inteiro. Então, mesmo a Alemanha, né? Que no seu alfabeto não tinha alguns caracteres, já estavam produzindo e vendendo caracteres com esses acentos específicos, assim, para certas línguas. Então, eu cheguei a achar panfletos de fundições com todas as línguas e quais caracteres eles estavam vendendo. Então, a fontemode conseguiria, naquele momento, comprar tipos, né? Mesmo não, comprar tipos não, comprar matrizes para fabricar aqui no Brasil com os alfabetos produzidos lá pelas empresas. Mas aí, quando eu comecei a comparar, eu vi que o negócio é um samba de crioulo doido. Então, aqui eu acho que a gente dá para perceber que a gente tem uma diferença de peso, de forma, de posicionamento. Então, o que aconteceu foi, a maioria das faces vinham as matrizes e aqui eles faziam, também se vendiam acentos separados. Então, aqui, a fontemode, além de produzir seus próprios acentos, eles também combinavam acentos com letras. Então, dentro de uma mesma tipografia, eu tenho essa combinação, realmente, de vários desenhos. Como é que eu vou chamar? Um desenho que é um não tão bem resolvido, né? E esse daqui é maior, o seis é maior do que o oito, o posicionamento está errado. Então, foi ali no momento, realmente, de gerar a matriz que eles combinaram esses desenhos. Tudo isso causou essas diferenças que eu conseguia perceber nos catálogos. Depois disso, ainda assim, eu vi que certo, acabei descobrindo, assim, que certos desenhos foram causados, não nessa parte de produção anterior a ela, mas na parte de produção dos catálogos. Então, tem esse exemplo aqui, que é de um tipo quebrado, e acabei vendo também a compriação do microscópio, né? Então, eu tenho dois desenhos diferentes, que se eu fosse, não chegasse nessa conclusão, eu poderia considerar com essa tipografia aqui. Não é a tipografia que eu estou vendo identificada, mas é. Na verdade, só o tipo foi quebrado, não perceberam, imprimiram o catálogo. Acontece. E a outra, que é interessante para a gente também, que está interessada não só no desenho, mas na parte de produção, que é como é que a gente imprime o catálogo. Então, dependendo do papel, dependendo da pressão e da quantidade de tinta, eu também vou mudar o desenho das letras. Então, aqui eu tenho a mesma tipografia em catálogos diferentes, com papéis diferentes, pressões e tintas. E essa daqui dá uma certa unificada nos traços, enquanto essa, a serifa é bem mais fina, e essa é ainda mais fina do que essa. Então, de tudo, assim, que eu encontrei de variação, eu pude mais ou menos dividir nesses dois. Isso me leva, me levou a todos esses questionamentos, e chegar realmente que o que talvez de originalidade que a Funtimode fez está mais relacionado na parte dos diacríticos, das acentuações, e talvez uma outra letra que tenha sido produzida para o mercado brasileiro, o que eu acho que a gente já pode considerar bem interessante. Depois disso, aí, pronto, finalizo a parte da Funtimode, a minha tese já está lá na USP, quem quiser pode baixar, espero poder publicá-la. Vamos, eu queria também trazer essa parte aí, de mostrar, nesses acervos que eu fui, o que eu encontrei, que eu achava, às vezes, tinha a hora que eu falei, caramba, isso é mais interessante do que a minha pesquisa, mas não. No final, hoje em dia, acho que eu escolhi, realmente, o caminho certo. Então, tem, realmente, material e pesquisa que eu não dou conta, eu acho que nem todo mundo que está aqui dá conta, e mais, aqui no Brasil, a gente tem uma super carícia de tudo relacionado à tipografia, né, principalmente pesquisa. Então, tem pesquisa aqui, ó, para muita gente. Então, eu saí de Recife, fui fazer uma doutorada em São Paulo, na USP. Da USP, eu fui fazer um ano de Sanzuíche, em Londres. Londres estava bem pertinho de uma das grandes escolas de pesquisa em tipografia, que é o Inredi, então, esses são os lugares que eu fui. Daqui, eu fui para a Alemanha, pela relação, né, com a minha empresa. Na Alemanha, eu fui para Offenbach, da Klinspor, para Mais, para o Gutenberg Museum, e fui para Darmstadt, que é onde está esse acervo de todas as condições do mundo. que ali, realmente, quando eu cheguei, eu falei, pronto, foi meu barco de diversão, né, e de qualquer um de vocês, assim. Então, só para mostrar aqui o que é que a gente, o que é que existe aqui ainda no Brasil, e aí trouxe algumas coisas, né, então, em Recife, a gente tem gráficas, que ainda tem material tipográfico, ainda tem máquina, ainda está produzindo, e pode, e está produzindo com tipografia, uma delas é as itográficas, acho que o Defafa e Damião já foram lá, né, achei isso daqui muito pertinente pelo momento que estamos vivendo. Então, eles têm lá tipos, esse aqui é um tipo 96 em madeira, é quase intacável. Faelpa, que eu acho que foi um dos grandes achados, assim, de São Paulo. Eu fui entrevistar um linotipista, nesse momento, eu acho que foi antes de eu sair, mais ou menos em 2012, tem mais oito linotipos em São Paulo funcionando. Então, ainda tem linotipo em São Paulo funcionando, e tem gente imprimindo o linotipo, isso daqui é uma produção de uma editora independente, que está fazendo aí seus projetos com tipografia. Na Faelpa, na verdade, eles são especializados em trabalhar com gravação de hot stamp e... Ai, meu Deus, relevo. Então, o material que se usa para isso não é o metal dos tipos de metal. Eu nunca tinha visto um tipo que não fosse de metal. Então, esses tipos daqui são de bronze, e aí dá para vocês verem... Dá para ver a cor? Perceber? É tipo de metal, mas descobri algo que eu também desconhecia, os tipos de bronze e a forma que se grava para hot stamp e relevo. Você não precisa ter aquela altura. Então, existem tipos que só são basicamente a face, num pedaço muito pequeno aqui. Dá para vocês verem, porque eles são um pouco mais chatos. E aí, eles têm um acervo incrível de tipos, de catálogos, e de outros materiais da época, que também estão relacionados com a indústria gráfica. Essa e várias indústrias gráficas de São Paulo. E eles foram super receptivos. Entrando em acervos, esse é um acervo de documentais que eu vou passar. Então, no CNAE tem revista também de artes gráficas. Brasil Gráfico, revista de tipografia, outra revista de artes gráficas, que a gente consegue encontrar matéria sobre tipografia, e principalmente o que estava acontecendo, e o que estava sendo vendido na época de material tipográfico. Então, aqui a gente tem uma relação de tipografia e fotocomposição ao mesmo tempo. Isso daqui, que é riquíssimo, é um boletim da indústria gráfica, que começou em 1949 e existe mais ou menos até hoje. As capas dessas daqui foram feitas por um designer que se chama Fred Jordan, de São Paulo. As capas, por si só, são interessantes, e o material interno também. Chegando lá na Inglaterra, e aí, aqui nem é lá, mas vou falar um pouco, o que aconteceu mais ou menos nos dois lugares. Então, lá em Londres tem essa biblioteca que se chama St. Bride, que é uma das maiores bibliotecas de tipografia do mundo. E eu cheguei lá achando que ia achar algo bem organizado. Então, nem eles sabiam que eles tinham. Então, o que foi? Se eles não sabiam, e eu também, em certo momento, não sabia, eu tive que ir para o backstage. Então, às vezes, eles me levavam lá para as estantes para eu poder pegar realmente catálogo que nem eles imaginavam que tinham para eu poder ver se, de alguma forma, batia com esses tipos da fontemode. Aconteceu isso lá e aqui também, que era a biblioteca da Universidade de Reading, onde tinham caixas que provavelmente nunca foram abertas. Então, as pessoas fazem suas doações, se for uma coleção particular de alguém, estava lá até que alguém se interesse para ver. E o processo é esse. É um processo quase de catar realmente a agulha. Então, é olhar a caixa em caixa até chegar. Então, de novo. Clint Stamiozinho, que é um museu que hoje não é só para tipografia, mas está relacionado com a fundição de tipos. Um dos grandes colaboradores tipógrafos, designers de tipo, foi o Rudolf Kopp, que fez a Cabel. E essa fonte aqui, que foi fabricada pela Fonte Modest no festival. E aí, eu tive a oportunidade de ver os desenhos originais e até como é que ele ajeitava os desenhos com lip paper. Eu achei bem interessante. Então, está aí um jeito. E chego finalmente no meu parque de diversões, que eu confesso que eu acho que foi um dos momentos, principalmente porque eu estava nesse processo de doutorado, estava no final. Então, me deu um ânimo. Isso daqui são matrizes de tipos. Eles têm milhares de matrizes, de tipos, de todas as condições europeias que vocês puderem imaginar. Só pude passar quatro horas. Não falava alemão, né? Então, tinha uma pessoa que fez a tradução por mim, mas foi ótimo, maravilhoso. Mas, realmente, aqui a gente está se perdendo. Teoricamente, ele é a única pessoa que sabe manipular as máquinas. Então, assim, a Europa está toda aí tentando se envolver, porque alguém precisa aprender para que a gente possa, de alguma forma, continuar com isso. Fiquei bem feliz que está em boas condições. Então, o que a gente tem lá, matrizes, milhares, né? Tem aqui, que são os materiais que são usados nos pantógrafos para gerar as matrizes. Então, aqui a gente já está num processo, que é um processo mecânico de geração de matriz. Tem máquina para dedéu e tem como eles fundiam. Então, uma matriz, o que é que se guarda? Se guarda as matrizes, se guarda um gabarito de tipos, né? Que seria um gabarito de tipos perfeito. E, ainda, as medições de espacejamento e tudo mais. Então, não é só isso daqui que é importante, né? Tem todo um know-how aí que é importante ser salvaguardado. Pronto. Fora isso, tem muito mais coisa, né? Tem que fechar, né? Por fim, né? Não menos importante. E é isso. Foi despertado por um comentário que o Fafás fez, né? Falando, então, vou divulgar lá a tua palestra, porque só tem homem no dia tipo, né? E aí, eu me vim, isso era uma coisa que eu já estava me... Né? Desses quatro anos, eu, caramba, é realmente. Eu só entrevistei homem, apesar de eu ser mulher. Minha orientadora é mulher. Minha co-orientadora era mulher. Fafá, que é uma das grandes representantes da tipografia no Brasil. A área é predominantemente masculina. Era e ainda é. Até quando? Na Funtimode, em 1942, nenhuma mulher trabalhava. Aqui. Eu fui olhar agora, né? Consegue ver alguma mulher? Tem alguma coisa aqui que eu achei que fosse mulher? É, não tem o cabelo aqui diferente. Nenhuma mulher. Essa foto provavelmente é da década de 50, é um pouquinho depois. Essa é de 54. Olha. Cinco mulheres. Aqui é, da parte administrativa, mais ou menos em 54 também. Pouquíssimas mulheres. E aí, isso eu perguntando, mas sem intenção nenhuma, né? Para um ex-funcionário. Tinha poucas mulheres nessa vitória. Ele é, tinha. Não tinha muito não, mas tinha. Tinha uma senhora que é alemã também, que trabalhava na administração. Tananã, 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 tananã. Aqui já foi lá na Alemanha, conversando com o René. Aí, ele que trouxe à tona a história que esse tipo de trabalho que ele estava me explicando era um trabalho que era feito mais por mulheres. E aí, ele, então, tinha um trabalho específico para mulheres e isso era eu. Aqui já é uma tradição de uma tradição, né? Paginação, que é o momento que a produção tipográfica é formada em fontes, né? Então, as fontes saem das máquinas e aí vão ser formadas as fontes, realmente, que vão ser vendidas e se chama paginação. Era algo que, geralmente, as mulheres faziam, por ser um trabalho mais manual. Então, os dois aspectos para empregar mulheres na paginação eram, primeiro, elas eram mais habilidosas ou podiam fazer melhor. Oi. E, segundo, eles também pagavam menos, era mais barato. Infelizmente, mas essa era a realidade. Então, assim, não tem realmente, esses são pouquíssimos dados, mas pouquíssima incidência de mulher em todas as fases de produção. Isso é um livro bem partante da Alemanha, também da década de 50. E a gente vê mulher aonde? Na paginação. Isso eu só fui descobrir agora, né? Para fazer a pesquisa, assim. Só fui olhar direito agora. Homem na parte do compantógrafo, ajeitando um tipo também. Aqui, onde eram guardadas as matrizes, tem uma em venda, mas até aqui a gente consegue ver uma representatividade menor, né? Então, essa palestra, né? Vou finalizar com algumas... Como é que eu posso falar? Causas? Uma delas é essa. Então, foi criado, o ano passado, esse site daqui que se chama Alphabet, né? De mulheres que trabalham com tipografia, ou seja, não eram tipógrafas interessadas e tal. Hoje em dia já conta com mais de 100 ao redor do mundo. Então, está aqui, para quem quiser se interessar. E aí, assim, então, vida longa, tipografia, todas elas, né? Eu trouxe mais tipo de metal, mas a gente está vendo aqui, realmente, que a tipografia pode ser representada em várias facetas, até quando não tem letras, né, Guilherme? Também eu incentivo à pesquisa, né? Que foi outra coisa interessante. Várias apresentações que vocês estão vendo aqui são frutos de pessoas, de instituições que incentivaram a pesquisa. Então, para eu fazer esse doutorado, a UFPE teve que me liberar, né? A USP teve que me aceitar, a Centro Santo Mar também. Eu tive uma bolsa da Capesco e uma bolsa do CNPq, né? E, principalmente, vida longa, a Universidade Pública de Qualidade, né? Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.